Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, porque hoje nós iremos dar um conteúdo bem top numa 911 992 GTS, maravilhosa na cor Shark Blue e o melhor, numa Cabrio, certo? Então, o que a gente vai fazer nesse projeto, rapaziada? Fazer um kit de PPF completo, certo? A gente vai fazer um PPF full, proteção da carroceria completa, com proteção ClearPlex e impermeabilização da capota, tá? Essa é uma parte de estética premium que a gente faz aqui na PlusArt, que é super importante para carro conversivo, tá? Então, qual que é a nossa função na impermeabilização? A gente tem uma hidrorrepelência muito top, certo? Para não ter acúmulo de sujeira e aquele escoamento de água mais rápido sobre a capota, fechou? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bom, galera, então como que a gente começa o setup? Direto para impermeabilização de capota, certo? Que é uma parte um pouquinho mais chatinha, uma parte um pouco mais úmida e a gente precisa deixar ter uma secagem para começar a fazer a aplicação do PPF, fechou? Então acompanha esse método que é muito legal, se liga só! Bom, finalizamos aqui a parte de impermeabilização, agora a gente vai iniciar a parte da aplicação do PPF. Para quem ainda não viu, temos bastante conteúdo aqui no canal fazendo a aplicação de PPF. Esse carro aqui é bem complexo, então acompanha também essa etapa. E finalizando o PPF, a gente já vai para o ClearPlex, certo? O que é o ClearPlex? Para quem não conhece, ClearPlex é a proteção homologada no Porsche Cup de para-brisa, tá? Então qual que é a nossa vantagem de fazer uma aplicação de ClearPlex no para-brisa? Proteger contra trinco, rabiscos, pedriscos e hidrorrepelência muito top, tá? Então esse é um super material que está sendo aplicado nessa 911 carreira, GTS maravilhosa, bora! Tchau! 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 Vou apresentar aqui para vocês essa GTS Cabrio que ficou num brilho muito lindo, finalizadinha. Olha, se liga só, que coisa maravilhosa que ficou esse carro. PPF, 100% na carroceria, ClearPlex no para-brisa. Para você que ainda não conhece, corre aqui no canal, temos conteúdo sobre essa proteção também, está de antitrinco para para-brisa, super importante para esse tipo de carro e outros veículos também. Mas aqui mostrando um pouquinho antes de zerar a turbo, olha o brilho que ficou esse carro, que coisa linda, PPF top demais. Aqui nós utilizamos o PPF da Cross, está um PPF com garantia de até 7 anos, coloquei o dedo na tela, garantia de até 7 anos e um brilho extremamente insano, certo? Protegendo aí a carroceria por completo dessa GTS 4, dessa carreira 4 GTS, carro exclusivíssimo. Coloquei demais, certo? Recebeu também proteção da capota, uma proteção de impermeabilização da capota e aqui no interior foi utilizado o Lider Coach da Nasiol, fazendo a proteção, um Ceramic Coach para couro, fazendo a proteção completa desse interior exclusivíssimo dessa GTS aqui. Fechou, rapaziada? Então é isso, não saia aqui desse vídeo, a gente vai mostrar um pouquinho mais de conteúdo de aplicação lá na 4, certo? Lá na turbo e vocês vão ver que coisa linda que vai ficar a turbo também. Fechou? É isso, bora, bora continuar o vídeo. Tchau. 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 Tchau.